E aí galera, beleza? Aqui quem me fala é o Miguel. Estamos aqui para a nossa terceira aula da nossa série de vídeos de JavaScript para iniciantes. Galera, antes de mais nada eu queria agradecer demais vocês. Batemos a meta do último vídeo, que foi 5 mil inscritos. Muito obrigado. Você que está acompanhando a série ou então você que caiu aqui de paraquedas, galera, já chega dando like, já chega se inscrevendo. É muito importante, isso me ajuda demais, isso me motiva a produzir mais conteúdo. Eu não ganho nenhum centavo com isso, então assim, realmente é o que me motiva. As minhas redes sociais estão aí embaixo, eu bato um papo legal com a galera no Twitter, não deixa de me seguir lá. Pessoal, esse formato vai ser um pouco diferente, então ele vai ser um vídeo um pouco mais curto, porque eu achei que os outros estão ficando muito longos, talvez possam ficar cansativos. Então, eu espero que vocês me digam aí o que vocês estão achando da aula e vamos lá para mais um vídeo. Pessoal, essa aula aqui vai ser uma aula mais rápida. Eu vou estar ensinando para vocês alguns conceitos que eu já ensinei nos vídeos anteriores, só que, vamos dizer assim, de uma melhor maneira, da maneira que é mais utilizada hoje. Ah, Miguel, você me ensinou alguma coisa errada? Não, não te ensinei, mas eu acho que assim, se eu tivesse ensinado vocês o conceito que eu vou aplicar aqui agora, sem que vocês tenham assistido a primeira e a segunda vídeo-aula, vai ficar muito confuso. Então, assim, recomendo novamente que assista, principalmente a segunda aula, que eu dou algumas introduções de funções, mas as duas primeiras aulas são muito importantes. Então, o que eu vou fazer? O que vocês já sabem fazer, que a gente já fez antes, um arquivo HTML padrão, criei um outro arquivo aqui, JavaScript, chamado scripts.js, e importei ele aqui, só isso. E mudei o título aqui, mas foi só isso. E abri com o Live Server aqui, no meu navegador aqui. Então, eu estou com o console, isso tudo a gente já fez. O que a gente vai fazer? Vocês lembram que eu tinha ensinado para vocês, para poder criar uma variável, eu colocava var, nome da variável, variável, e atribuí um valor a ela, por exemplo, essa aqui vai ser, olá, Miguel. E aí, se eu colocasse no console, a Siri apareceu aqui para mim. Quando eu coloco no console, então, o nome da variável, e imprimi se ele aparecia aqui para mim. Até aí, tudo certo, vocês já sabem isso. Só que o que acontece? Usar o var, essa palavrinha reservada var, não é uma boa prática. Essa é a palavra, essa é a frase, não é uma boa prática. Funciona? Vai funcionar. Só que não é o correto. Por que que não é o correto? Vou criar uma função aqui, que vocês também já sabem. Vou colocar aqui de... Test Variables. E vou colocar este console aqui, aqui dentro. Até aí, ok, todo mundo já sabe fazer isso. E vou chamar essa função aqui. Presta atenção, essa é a chamada da função. A função foi criada e definida aqui, na linha 3, a linha 5. E aqui eu estou chamando, só pedindo. Fala, JavaScript, executa para mim. Na linha 7, eu só estou pedindo ele para executar isso para mim. Vou salvar. E funcionou a mesma coisa. E aí, que é o grande problema da variável, quando ela é instanciada com a palavrinha reservada var. Por que? Porque ela é global, galera. Qualquer lugar dentro desse arquivo aqui, ela vai ser uma variável global. E isso é péssimo. A gente não quer isso. São pouquíssimos casos que a gente quer isso. Então, se eu vier aqui dentro, dentro de Test Variables, e vamos supor que aqui que eu coloquei... Estou dentro da Test Variables. E aqui dentro, eu vou criar... Olha para você ver. Vou criar uma outra função aqui. Test Global Variables... Test Global. Vou colocar ela aqui. E vou dar o console.log desse cara aqui. Nome da variável. Se eu vier aqui salvar, ele só printou para mim e estou dentro do Test Variables. Por que? Na linha 6, a linha 8, eu só estou criando a função. Aí, aqui dentro, ainda dentro da Test Variables, eu vou chamar esse cara. Percebam só. A minha variável, ela existe ali dentro, novamente. Então, a gente não quer isso. Isso, galera. Evitem usar. De verdade, evitem usar. Isso aqui pode dar uma dor de cabeça danada. Por quê? Imagina que esse arquivo aqui, ele tenha 300 linhas. É difícil você, pô, saber... Será que aqui eu já usei essa variável? O VS Code, ele até te ajuda nisso. Por exemplo, se eu quiser vir aqui dentro e falar... Nome da variável igual Miguel. Olha para você ver. Tem tanto tempo que eu não uso isso, que eu achei que ele ia me dar um aviso. Ele nem sequer me avisou. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Vocês acham que eles vão printar Olá, Miguel? Ou ele vai printar Olá... Ou vai printar só Miguel? Vamos mudar aqui para Maria. Vou salvar. O que vocês acham que apareceu lá? Olá, Miguel ou Maria? Maria. Porque o que acontece? Aqui, na linha 4, eu sobrescrevi. É como se isso daqui não tivesse existido. Eu meio que ignorei isso daqui e fiz de novo. Então, isso é muito ruim. Muito, muito ruim. Porque isso fica difícil de controlar. Esse arquivo nosso aqui tem 15 linhas. É fácil de identificar que tem uma variável com nome igual. Então, o que a gente faz nesses casos? A gente vai criar uma constante ou um... Desculpa. A gente vai criar aqui... Vamos voltar. A gente vai criar uma constante ou uma let. E aí, eu vou explicar para vocês qual é a diferença desses caras. Se eu vier aqui dentro... Se eu vier aqui dentro e colocar, por exemplo, aqui o nome de const... Opa, desculpa, gente. Se eu colocar aqui const... Coloquei aqui o nome da variável. Vamos salvar. Ele vai printar para mim Maria de novo. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou sobrescrevendo. Mas, se eu mudar... Vamos supor. Vamos apagar esse cara daqui de dentro. Apaguei e vou mudar esse carinha aqui para const. O que vocês acham que vai acontecer com esse cara aqui? Vamos ver de novo. Ele continua aparecendo. Ah, Miguel, mas o que é? Por que isso aconteceu? Você falou que eu ia usar const. Agora, vamos fazer um outro teste. A gente vai copiar esse cara aqui. E vai colar ele aqui dentro. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Olha, eu vou tirar esse teste global daqui. Vou colar ele aqui. Vou tirar a execução desse cara daqui. E vou colar ele aqui embaixo. Vocês lembram que quando estava utilizando var aqui em cima, eu conseguia printar? Isso daqui funcionaria? Se eu tentar salvar agora e ir lá para a gente ver, o que ele fala? Olha, uncount. Nome da variável is not defined. Por quê? Quando eu uso a palavra reservada chamada const, ao invés de var, a minha variável fica restrita ao escopo dela. E o que é o escopo nesse caso aqui? É este carinha aqui. O escopo dessa variável aqui, vamos chamar ela para a NEM. O escopo da variável, isso continua sendo uma variável, tá, pessoal? Não é porque aqui deixou de ser var, que não é uma variável. É uma variável, só que agora ela é uma constante. Esse concha aqui é de constante. E quando é uma constante, ou pode ser até uma LET mesmo, vou mudar aqui para LET. Salvei e é a mesma coisa. Quando é uma constante ou uma LET, essa variável fica restrita ao escopo dela. Então, ela para de existir em escopos diferentes. E isso é o que a gente quer. Na maioria dos casos, a gente não quer variáveis global. Então, o que eu posso fazer? Se eu posso vir aqui e copiar NEM, não vai funcionar a mesma coisa. Então, para o NEM, ele existir aqui dentro, eu preciso criar uma outra variável, que aí eu posso chamar de Miguel Maia. Se eu salvar, agora ele existe. Por quê? Essa variável NEM, são dois caras completamente diferentes. Eu vou printar o NEM aqui em cima. E aqui vai ser Pedro Gustavo. Vou salvar. Agora, ele vai ter lá Pedro Gustavo e Miguel Maia. Embora tenha nomes iguais, elas pertencem ao próprio escopo. Então, são coisas completamente isoladas. E qual que é a diferença entre constante e... Vou até deixar comentado aqui. Constante, que é const, e uma LET. A constante, a gente deve usar quando a minha variável tem um princípio da imutabilidade. Ela não vai sofrer mais alterações. Não é legal eu fazer isso aqui. Por exemplo, const name. E aqui embaixo, sei lá, eu fiz um if. Por exemplo, eu fiz um if. Vou deixar ele comentado. Aí depois eu fiz um for. Vou deixar comentado aqui também. Aí depois eu fiz um for. E aí, lá embaixo, eu quero mudar o name, a variável name, para João Pedro. Vou salvar. Ele dá um erro para mim aqui. Porque o que acontece? A constante... O próprio nome diz. Ela é uma constante. Eu não consigo alterar o valor de uma constante. Então, geralmente, isso é legal. É um conteúdo bastante avançado. Mas depois eu vou explicar para vocês em alguma outra aula o princípio da imutabilidade. Ou então, as funções puras. Que é um conteúdo um pouco mais avançado. Então, quando você precisar de uma variável que depois você vai precisar mudar o valor dela. Você tem que usar LET. E agora, se eu salvar, eu consegui alterar o valor para João Pedro. Então, isso é uma questão bem legal do JavaScript. Que a gente deve tomar cuidado. E a partir de agora, nos vídeos, eu não vou usar VAR mais. Eu vou usar LET ou CONST. Tá bom? E o outro princípio que eu queria ensinar para vocês. São ARROR Functions. Todos esses dois conteúdos do LET e do CONST. Isso está no ECMAScript 6. É um dos ECMAScript mais atualizados do JavaScript. É que a galera usa muito bem a comunidade. Já está bem consolidado. E o que é... Para poder encerrar esse vídeo. O que é uma ARROR Function? Uma ARROR Function é uma outra forma. Menos verbosa. Ou seja, que gasta-se menos para poder escrever uma função. Então, eu vou comentar esse cara aqui. E como eu escreveria uma função hoje. Vamos fazer uma função aqui. De Function. Uma função para imprimir o nome. Function. Desculpa. Imprime nome. Vou escrever em português mesmo. Ela vai receber um... Um parâmetro que vai ser nome. Já que está tudo em português, vai ser nome. Eu vou dar console.log nome. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar essa função. Imprime nome. Vou passar meu nome. Miguel Maia. E vou imprimir. Estou imprimindo meu nome. Tudo certo. Como que seria a escrita dessa função aqui? Numa ARROR Function. Seria assim. Vou comentar aqui. Vamos colocar em uma constante essa função? Não precisaria fazer isso, mas vamos fazer isso aqui. Imprime nome. É igual. Aqui eu passo o parâmetro. Eu passo, abre e fecha parênteses. Como eu recebo um parâmetro, que no caso é nome. Eu vou fazer isso daqui. Vou passar ele aqui. Vou fazer... No caso, eu uso uma fonte com ligaturas aqui. Mas vai ser esse cara aqui. Igual e maior que. No meu, vira uma setinha. Mas no seu, vai ficar tipo assim. Mas é igual e maior que. Virou essa setinha. Vou dar um console.log nome. Pronto. Isso é a mesma coisa dessas três linhas aqui. É confuso? Um pouco. Mas é uma forma mais curta de se escrever a função. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui. Imprime nome. E eu vou passar meu nome aqui. Miguel Maia. Vou salvar. Vamos testar. A mesma coisa. Funcionou a mesma coisa. Em uma linha, eu consegui fazer o que em três linhas eu fiz nesse caso aqui. Só que precisa ser assim? Não, não precisa. Só que é uma forma menos verbosa. Como eu disse. Como eu estou... Eu poderia fazer em mais linhas, por exemplo. Como é só um console, eu fiz em uma linha só. Mas eu poderia fazer isso daqui. Console.log nome. Daria a mesma coisa. Está vendo, Miguel Maia? Pessoal, esse vídeo vai ficar mais curto. Vai ser só esse insight dessa aula. A próxima aula eu vou fazer... Vai ser uma aula bem legal. Então, não percam. Eu vou ensinar vocês a manipular um formulário. E a gente vai criar uma aplicaçãozinha com o estudo que a gente aprendeu. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreve aí. Não custa nada. Deixa o joinha. Se você não gostou, pode deixar aí nos comentários também. Que é super bem-vindo. Toda crítica. Muito obrigado e valeu.